Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Web Estou chegando aqui com mais um vídeo na casa do nosso amigo Francisco Já estamos aqui muito próximo, olha a Maria Vitória vem chegando agora Maria Vitória e a Clara Vitória Vamos ver como é que ele está por lá meus amigos Vamos ver se ele está em casa também né Vem chegando do colégio Estamos chegando por cá dizer meus amigos muito obrigado É a Clara Vitória é? Carla Vitória Carla Vitória, tudo bem Carla Vitória Chegando cansada no meio de um sol desse, meio dia Bom dia Bom dia Boa noite para todos Boa tarde e boa noite para todos né Cadê o nosso amigo Francisco? Está ali dentro Está deitado? Não, ele estava deitado aqui na sala, mas ele se levantou Se levantou na hora que eu cheguei foi? Foi E você como é que você está? Está bem? Está bem graças a Deus Que maravilha saber que está bem E o Sr. Francisco como é que ele está? Está bem também É o índio né? É o índio O índio É E aqui é a? Maria Isabele Maria Isabele Maria Isabele, tudo bem Maria Isabele? Tudo bem? Tudo Dime Aqui as plantas Olha só Vamos entrar Dizer que eu vi muito no vídeo Desculpa por a bagunça Porque é homem Meu Deus do céu Todo dia é uma luta danada Uma luta É E tem dia que a gente se levanta de esporte Mas tem dia que eu É assim mesmo, a gente entende São as pessoas Opa Opa Todo dia é uma coisa só Vai chegar para cá Dizer que eu vi nos vídeos um comentário Que eu nunca A gente já obstáculo A gente já fez aqui um Acho que eu conheço o terceiro vídeo né? E a gente vê que aqui é a parede de Taipa Mas pintada né? É Quem foi que pintou? Foi você Sr. Francisco? Foi eu Vou botar o que? Vou botar o que? Eu quero ser Pode entrar Pode entrar Pode entrar? Pode? Pode Pode E você como é que está? Como é que está o braço aí? Está do mesmo jeito Eita Não me olha não Melhora não? Mas por que que Por que que você já tem essa esperança De não melhorar mais? Porque já usou muito remédio aí Já usou muito remédio? Já usou Está assistindo capal Capal no telefone? É Dizer que aqui não tem Não tem geladeira? Tem geladeira não? Tem nada Não tem geladeira? Nem televisão Nem televisão Aí eu Roupar internet Aí eu abaixo o filme do pica-pau Fica na memória do telefone Aí ele vai e bota pra ela Pra ela assistir o capal É Vamos entrando E aí senhor? É o seu Laio viu? Daquela vez Não estava por aqui O nosso amigo Laio viu? É isso Você quer um cafezinho? Ele gosta de café Quer? Vamos tomar um pouquinho Toma um pouquinho E com pimenta Se tiver pimenta Ele gosta de café com pimenta Tem pimenta? E Laio E Laio Agora tu te salvou Que não tem pimenta viu? Que eu ia botar café com pimenta pra ele Viu? Mas você está E você como é que você está? Hoje está doendo o braço ou não? Hoje não está doendo muito não Isso aqui é manga? É manga Manga Isso Lá vai café pro laio viu? Lá vai café pro laio viu? É a inventar de se bairar Quem? Aí a inventar de tomar banho? É Aí tem que ter cuidado né? E aqui é um fogaréu bem grande viu? É Eu ia botar o cássico de coco aí Ela botou o cássico de coco? É É manga minha filha Porque você está sem cavão é? É por causa que eu não tirei a caelinha ali ainda Porque eu vi ali coberta mesmo Eu vi a caelinha Ela não tirei a moça de noite Uhum Deixar esfriar Deixar esfriar né? É pra poder tirar Exatamente Friar o carvão Isso Friar o carvão Pra poder Sacar aqui é só que tem Que por meio Sacar aqui Precisa que é isso aí Carla Carla Vitória É um Traga aqui Carla Vitória Vou mostrar pro nosso amigo O que é isso aí mesmo É uma lata de fumaça Uma lata de fumaça? É uma lata de fumaça Você faz a fumaça é? É uma de armoriçoca Uma de armoriçoca Duas latas Duas latas? Eu vou guardar a mãe e a outra também O outro pro seu quarto É Aí você dorme com isso aí dentro do seu quarto Uma de armoriçoca Mas a fumaça me empurrou É? Aí você ralhando pra ir pra o que? Pra você já Pra poder botar ali de noite Bota a fumaça Pra poder fazer Ah, você já pega Já encheu de casca Pra de noite já tá pronto, né? É Amostra pra ele não Já que tu bota Meu filho Pode mostrar a camarinha dela? Pode Você não pode mostrar A mesma é a sua, né? A camarinha Vamos ver aqui no quarto Da Carla Vitória, meus amigos Olha só Vê como é que é aqui Olha aqui tem uma Dizer que a gente mostrou aqui, meus amigos Porque a A mãe dela É? Ah, você bota aqui no chão aqui Aí você deita na cama Com essas coisas tudo em cima É Não tem lugar pra botar Ah, não tem lugar pra botar? Não Aí você dorme Você bota aqui em cima e cai Ah, certo Aí você dorme com essas coisas Tudo do seu lado aqui Porque não tem lugar pra botar essas caixas Se botar no chão O cupim também come Né? É Rapaz, tem cheio de buraco de cupim, mano É cupim, né? Ah, é Mas essas coisas tudo lá dela E tudinho É, porque não tem lugar de botar Rapaz, aqui sai um buracão aqui Aquela entopo Aham Olha, olha Olha aqui, ó Assim Os cupim aqui eram cupizão Aqui vi que cê era um cupim de terra Sabe quando dá ferro a casa? Aham Aí aqui eu desmanchei o cupim Mas aí a gente sai de dentro do chão e sai, ó Aham Tem dia que a gente sai daqui de dentro Aí a Carla Vitória convive com isso e dorme É, tudo que ela tem tá aí dentro dessas caixas É, tudo que ela tem tá aí dentro dessas caixas, né? É, Carla Vitória É, é isso aí É isso aí, meus amigos É a realidade Gravamos a nossa realidade A realidade tem dessas coisas Ela tá com fome? Chegou do colégio agora Pois almoço, meu filho, almoço Almoço É, filha, panela adiante Cês prestam Panelada? Foi Daí a minha panelada já feita Ah, que maravilha Não sabe se presta porque você não experimentou ainda, foi? Não, é porque é tipo assim, né? Todo mundo que come uma panelada Tem que ter bastante tempero, né? Aham O meu só tem um tomatezinho, cebolinha de cabeça E um pimentinha de cheiro É É, aí um pimentinha do reino com alho Um vinagrezinho, um corantezinho Pronto Os outros temperos Os outros temperos ficam pra depois? Ficam pra depois, quando tiver Quando tiver, né? É Aí a Carla Vitória também gosta de panelada? Como? Ela come, ela não tem banca com nada Não tem banca com nada Não A nossa amiga Carla Vitória é de 11 anos de idade, né? É Ela tá refazendo dia 15 de novembro Ah, refazendo dia 11 anos Dia 15 de... É Que também é aquela pessoa que eu, eu... Quando eu vejo muito ela, eu me lembro muito da nossa amiga Maísa Que ela também é aquela pessoa da cozinha, né? Uhum Ela é muito, ela me ajuda Ela barricada, ela larra coisa Faz almoço Ontem mesmo foi o dia que ela fez Ela faz comida, faz? Não Comida não faz ainda? Ainda não Porque... É... Tipo assim Eu já não ensinei muito ela não Porque ela deixou um pouquinho arroz queimar e aí eu... E também ela estuda de manhã, né? Estuda de manhã, isso Aí eu não posso deixar ela de Paula Pra me ensinar ela a fazer comida, né? Exatamente Concordo Primeiro os estudos, né? Concordo com você plenamente Primeiro... Primeiramente os estudos Os pintinhos Os pintinhos apareceu, né? O galhãozinho E cadê o nosso amigo Francisco? Venha pra cá Olha só meus amigos Já estamos aqui Já passamos ali por a cozinha do nosso amigo seu Francisco E dona Aparecida Agora nós estamos aqui sentados Onde eles trabalham também Quebrando coco Que é onde eles... Vocês hoje, você pode falar que o trabalho de vocês da maioria é quebrando os coco? É Trabalho que quebrando coco Só quebrando coco Aí você, que nem já está bem Eu quero fazer a pergunta dessa aqui Mas você não... Eu sei que isso não acontece Você não chega a trabalhar pra alguém, assim Por causa do seu problema de saúde E como é que está a ferida hoje? Vamos mostrar pros nossos amigos mais uma vez Pedir desculpa, meus amigos Por essa imagem Mas é uma imagem muito forte É É uma imagem muito forte Mas é uma... Como ele passou o dia todo de ontem quebrando coco Pra você ver Onde está rinchado Mas hoje Dá de perceber que ainda está mais rinchado um pouco, ó É E nós passamos o dia todo de ontem quebrando coco O dia todo de ontem quebrando coco ontem Sentado, você vê que no último vídeo que eu fiz aqui eu tinha bastante coco Agora os coco diminuíram Nós quebramos coco E também a... A caída também é a ervilha que já está cheia Que também é você quem enche É E você vê que essa... Essa quentura enorme pode... Pode prejudicar Você sabe disso? Prodica É por isso que eu não trabalho assim... Às vezes é ele Às vezes é ele Quando ele está sentindo muito dor Muita... Muita dor no corpo Dor, dor nos ossos Que ele sente problema também, né? Aham Aí eu vou e boto fogo e enche cubo também que eu sei fazer Sabe para fazer Sei, aham Aí você está cuidando É Aí eu também Mas amarrei ele também Que ele não tem paciência de ver pouca coisa Aí ele raifaz Ele não tem paciência Ele não tem paciência de ver só você fazendo Não, ele fica agoniado Eu faço, né? Ele raifaz, é É que quase todo dia eu fazia uma Que eu pego as caixas de tarde, né? Quando nós temos gente quebrar Olha, assim mesmo doente ele foi no mar Aí Aí ele tirou os paus Para aumentar a casa? É, para cobrir para lá É Aí eu pego Quando dá de tarde as cascas Eu levo lá Tiro o que eu já fiz, né? Aham Aí enche de novo Todo dia é essa arrumação Quando nós temos gente quebrar, né? Aham E tem até o dia também que nós quebramos, né? E tem dia que eu não estou aguentando Aí não quebramos Eu quero até fazer uma pergunta para você Que eu já vi isso de você Com certeza muitas pessoas querem fazer essa pergunta para você Eu vejo Eu não sei se é por conta da situação financeira Da situação que às vezes falta comida, né? Aqui dentro de casa Que eu tenho certeza que falta Claro Que a sua mãe lhe ajuda O pai dela aqui também lhe ajuda Ajuda Que o Zé já falou em vários vídeos Dá a memória que eles Do momento Do jeito que eles podem Do jeito que eles podem A condição deles Que também não são pessoas que têm muita condição Mas estão lhe ajudando Porque vê o seu sofrimento É E vê a sua condição que não pode trabalhar Verdade Eu vejo você Com muita pouca Repouso relacionado a esse braço Eu vejo Uma senhora que já está com dois vídeos Esse é o terceiro vídeo Eu vejo você com muito pouco repouso Você não tem assim Aqueles dias Ah, eu não posso fazer isso Porque Vai Projudicar o braço Mas você tem vontade De fazer um tratamento É assim A armaria Se eu ficar sepando no meu braço Para mim era uma bênção demais Até hoje Eu tenho muita vontade De ficar bom Tem muita vontade De ficar bom Hoje o que que você Porque no início do vídeo Nós abrimos o vídeo lá Você disse Na hora que eu lhe vi Você disse Que aqui não fica bom não Perguntei O médico falou Que disse Que não sara Ele falou que não sara Não sara Eu conversei com a doutora Ela tirou uma foto aqui Aí ela falou assim Isso aqui não sara Por que que não sara Essa não sara não Essa aqui vai partir Já para fazer a cirurgia Porque o curo já está Muito coisado aqui E esse curo aqui É muito sensível Que é um joelho Aí de ficar Motivando assim Mexendo Esse curo aqui Vai sempre abrindo Vai sempre coisando E esse aqui já está Muito largo Já está muito largo E fica sempre inchado Sempre inchado Sempre inchado Aí tem vezes Quando eu tomo os comprimidos Ele desinche um pouco Mas fica todo tempo Saindo coisa Salmoura Mas a médica Fala para você O que tipo de doença Que é O médico falou Que é uma doença Uma doença Como ela chama Uma ferida Diz até o nome Tem ali Não sei se é uma ferida Crônica Uma coisa assim Uma coisa crônica É Que não sara Que não sara Aí tem que partir Para a cirurgia E quanto é que é a cirurgia A cirurgia Eu não sei quanto que é Eu nunca fui me informar Não sabia o preço Mas Ele passava Para me fazer Por conta do SUS Por conta do SUS E aí eu já Lutei muito Para isso aí Já fui para a Terezinha Várias vezes Levando exames Que eles me pediam lá O doutor me pedia Aí quando eu terminei De levar os últimos exames Tudo Entendendo Eles me pediram lá Uns comprovantes de residência Essas coisas Pediram um exame do coração Essas coisas Eu levei Deixei tudo acertadinho Aí a mulher lá Falou para mim assim Moço que está tudo certo Mas agora que é o seguinte Você me dá o número De dois telefones aí Que daqui a dois meses Nós ligamos para você E já está com quanto tempo? Já faz dois anos Já fez Dois anos Dois anos que você está esperando Essa ligação Nunca apareceu Essa ligação Aí eu não posso ir lá atrás Sem nada Chegar lá Até que puder E eu posso Eu vou tirar O dinheiro da minha passagem Para me comprar Uma passagem Para mim E aí eu não tenho Essa condição Se eu trabalhasse Se eu trabalhasse Se eu tivesse Como eu arrumar o dinheiro Eu ia lá Saber porquê E tinha que me dizer Aí você se for lá Você consegue ir lá Direitinho Saber o motivo Consigo Eu chego lá Você chega lá Chega Não Eu chego lá Eu vou até lá Onde a mulher Lá no hospital Onde ela me falou Que é lá no hospital Retulis Vaga Aí se você Você acha que Que se você ir lá Você consegue Ajeitar essa cirurgia Como é que é? Não sei se eu vou conseguir Ajeitar não Mas deixar o mando Marcado É conversar com ela Eu posso conversar Pode conversar com ela Se vai marcar Não Porque ficou para mim Porque ela falou Que é muita gente Aí ela falou assim Quando chegar a sua vez Nós vamos ligar para você Que é para você vir Que é para nós Marcar sua cirurgia Aham E aí nunca chegou esse dia De ela ligar para mim Nunca chegou o dia De ela ligar para você Para você Aí você tinha as consciências Você já tinha ido lá Ah, tinha aí Certo Olha só E primeiramente Antes de falar Que nossos amigos Mandaram ajuda para você ir lá Viu? Foi, né? Mandaram ajuda para você ir lá Em Teresina Eu sei Pode ser? Pode Porque aí você tinha que fazer Uma outra consulta Você tinha que Não, eu tenho que chegar até lá Que ela falou que ia para mim Até ela na recepção Onde ela fica lá Aham Na mesa lá Se caso nós não ligar para você Aham Porque às vezes dá errado Aham Aí você vem até aqui Né? Aham Nessa mesa aqui Aí ela me deu um papel lá Que é para eu levar esse papel E esse papel está ali? Está ali Guardado Ela me deu um papelzinho Para eu levar lá Se eu fosse, né? Aham Aí eu ainda fui procurar As passagens lá Ali por conta do Sousa Leandro E nunca consegui, né? Aham Essa passagem, né? Nunca tinha vaga assim Para eu ir, né? Aham Aí também eu deixei quieto, né? Aham Larguei de estar aí Para eu procurar, né? Aham Larguei quieto Fiquei esperando por uma ligação Aí a mulher nunca ligou Aham Também não fui mais atrás Aí está de jeito Uma situação muito difícil Muitas pessoas já falaram para mim E assim, gente Esse aí já está muito Já está com um bocado de tempo Isso aí tu vai ter começado Com o mês de novo Isso aí vai dar muito trabalho, né? Uhum Vai ter que cuidar De fazer exame de novo Tem que fazer consulta Olha, olha só Eu também quero falar Nesse vídeo Que muitas pessoas Muitas e muitas Amigas e amigos Mandaram Ligaram para mim Para mim Falar para você Ensinar remédio caseiro Você entendeu? Remédio caseiro Mas para a gente fazer Esse remédio caseiro Eu quero que nossos amigos Que nos assistem Todo santo dia Entendam Que a gente agora A gente arrumou Uma condição Para o nosso amigo Seu Francisco Chegar até Teresina Seu Francisco Aí depois disso Que a gente vai falar Relacionar O que o médico Vai falar para você Tá bom? Tá bom Porque ele já falou para você Que isso aí não sara, né? Falou Então sara com cirurgia Aí se você vai em Teresina A gente vai arrumar Uma condição para você Até Teresina Você vai em Teresina E você vai perguntar Com eles E se tiver A questão da cirurgia Você pergunta Quando vai ser E também Se você se informar Quanto que é particular É bom se informar Você entendeu? Particular Porque é tão dolorido Ver um pai de família Com muita vontade De trabalhar Se encontrando Nessa situação Que você se encontra Porque se Mesmo assim Com a doença que eu tenho Que eu sou doente dos ossos Mas se eu não fosse Esse braço meu aqui Eu conseguia trabalhar Conseguia trabalhar Aquele negócio Conseguiu mesmo dormir, né? É, até dormir Porque para dormir Tem noite que eu não durmo De dor, né? Uma das vezes Que dói muito, né? Que muitas vezes Eu quero fazer as coisas Eu não trabalho diário Para as pessoas Para fora Porque eles não vão me dar Diário para me trabalhar Porque eu não vou conseguir Trabalhar A situação desse braço, né? Aí o cara já vê, né? Aí o cara já não vai, né? Uma vez mesmo Eu fui pedir um serviço Para o cara E o cara falou para mim assim Como é que tu dá Quando a gente trabalha Com esse braço doente? Não dá certo não Não foi de jeito, né? Porque sempre eu tenho Amarrado Se eu não amar Não está em casa, né? Aí também eu larguei Está quieto, né? Não fui mais Aí mais aqui dentro de casa Do dia a dia Eu faço um serviço Aqui, faço um ali, né? Para ir para casa mesmo, né? Aí quando eu forço um pouco Ah, minha amiga Aí de noite O negócio pega Para mim dormir Exatamente Pois é Para dar mais recado E a gente vai mais Entrar em detalhe A questão da viagem Do seu Francisco Lá para a Terezinha, né? A dona Pacida vai com você? Ou você vai só? A Pacida vai ter a condição Dela aí junto Você vai aos seus dois, né? Que às vezes os dois Até melhor Porque é um conversa Um faz pergunta, né? Eu também concordo com você Tá bom? Tá bom? Olha só Mas antes de Suze Nidor dar o recado Que acabaram de chegar Para o nosso amigo Seu Francisco e para a Terezinha A gente no último vídeo A gente cometeu aqui um erro Esse erro que a gente Só tem uma forma de consertar Através dos nossos vídeos Certo? A gente falou no nome Do nosso amigo É... É... Do nosso amigo Já pode pegar caneta E papel aí para ir anotando O nosso amigo Irmão Silo E irmã Farailde Mandou cem reais A gente falou no último vídeo, né? Aqui está Mandaram cem reais Para o nosso amigo Francisco Aqui também tem O nosso amigo O nosso amigo De Piracicaba São Paulo Nosso amigo Anônimo Também mandou cem reais Daria duzentos reais Né? Aqui tem A nossa amiga Dona Nilda A nossa amiga Dona Nilda Mandou também cem reais Então são trezentos reais Trezentos reais E também tem aqui A nossa amiga A nossa amiga Ana Clara Silva Que mandou quinze reais Então já faz trezentos e quinze Trezentos e quinze E também tem aqui A nossa amiga Zulene A nossa amiga Zulene Aqui está Que espero que seja isso Nossa amiga Zulene Mandou também quinze reais Então tudo totalizou em quanto? Trezentos e trinta Trezentos e trinta No vídeo No vídeo a gente falou Aqui Bem aqui Quatrocentos e oitenta reais Deixar bem claro Que a gente só tem outra forma De prestar conta Eu dou na parecida É dessa forma Então a gente falou Quatrocentos e oitenta reais Então esse dinheiro Esse desrelopio Só está dando Trezentos e quinze reais Só que eu cheguei em casa E descobri Porque eu fui mexer Nos meus papéis E na hora de pegar Na minha mesa Eu esqueci mais papel E trouxe só o valor Que a gente tinha anotado Porque para a gente Vim para cá A gente acaba Fazendo as programações E acaba acontecendo isso Está bom seu Francisco? Está bom Francisco que é conhecido Como o índio E aí a gente ficou De falar do nome Do nosso amigo Que você já pode ir anotando Aqui é a nossa amiga Deusa A nossa amiga Deusa de São Bernardo Dos Campos São Paulo Mandou mais trinta reais Dizer muito obrigado Aqui tem o nosso amigo O nosso amigo Paulo Pires O nosso amigo Paulo Pires E a esposa Silva Mandou mais cinquenta reais Muito obrigado Muito obrigado E aqui tem o nosso O nosso amigo Aqui tem o nosso amigo José José Claudio Claudino O nosso amigo José Claudino Da Silva De Recife Pernambuco Mandou vinte reais Obrigado Muito obrigado E tem também aqui O nosso amigo Carleri O nosso amigo Caleri Barbosa O nosso amigo Caleri Barbosa Mandou cinquenta reais O nosso amigo Caleri Barbosa E o filho Francisco Francisco Silva Dizer muito obrigado O nosso amigo Caleri Barbosa E o filho Francisco Silva Mandou cinquenta reais Então esse dinheiro Foi o que totalizou Todo os quatrocentos Os quatrocentos e oitenta Entendeu Dona Aparecida Entendi Os quatrocentos e oitenta Nós somos para pegar caneta E papel E notar que é para dar tudo certo Porque a gente faz a soma A gente se organiza Mas aconteceu isso Mas nós Você esqueceu lá De trazer os papéis De trazer os papéis Mas o dinheiro Mas ele deu o dinheiro Deu o dinheiro todinho E aí só esqueceu De falar o nome Porque a gente não trouxe o papel Certinho? Tá certo Tá bom? Entendeu? Entendi Que maravilha Espero que o nosso amigo Entenda e pedimos desculpa Pelo incômodo Que a gente Recebimos toda a ajuda Que Deus abençoe a todos Que maravilha E os nossos amigos O nosso amigo Caleri O filho E outros demais Que estão nos ajudando Todo santo dia Nos assistindo Compartilhando Dizer muito obrigado Não é isso? Muito obrigado Pois é assim Agora mesmo A gente vai falar De doação Que acabou de chegar Para vocês ir para a Terezinha Tá bom? Para os nossos amigos Ir para a Terezinha Olha só A gente também A gente vai Pela primeira vez Aqui com o nosso amigo Francisco A gente vai entregar Para o nosso amigo Francisco Os papéis Só Viu Francisco? Tá bom Dizer que esse dinheiro Esse dinheiro Ele vai ficar Ele está em um caixa Porque a gente recebe Muito no Pix Não tem como eu trocar Tirar do Pix Em forma de dinheiro Para mandar para você Tá bom? Tá entendendo E aí a gente ficou A gente vai marcar Sua viagem Você vai correr Até com certeza Eu queria que você pegasse um carro Que levasse Deixasse você lá na porta E trouxesse Para não correr risco De incômodo Chega lá e não está caminhando Andando atrás Tem uns carros que lés Tem uns carros que lés Os Uber Isso Vamos lá Aqui é o nosso amigo Carlos Carlos Alberto De São Paulo Ele mandou para o seu Francisco E ao médico 50 reais Dizer muito obrigado Muito obrigado Aqui é o nosso amigo O nosso amigo Que eu já vou falar o nome dele Já já Aqui Já já Aqui é o nosso amigo Geraldo Já já vou falar o nome do nosso amigo Geraldo Já 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 Deixa aqui separado Tá bom? Tá bom E nosso amigo Geraldo Aquele abraço Espero que nosso amigo também esteja melhor Porque esses últimos dias Ele também passou por uma cirurgia no coração E espero que esteja melhor Que isso O mínimo que a gente pode desejar Para os nossos amigos É saúde É saúde O nosso amigo Da Chacra do Sol São Paulo Mandou para o nosso amigo Francisco 50 reais Muito obrigado Lá Aqui é o nosso amigo Anônimo Olha o nosso amigo Anônimo Apareceu de novo De novo A nossa amiga Anônima Tá com três reis Tá com três reis que ela aparece A dona aparecendo Fez da vitória Eita A nossa amiga Anônima A nossa amiga Anônima também Mandou 50 reais pra você Muito obrigado Muito obrigado Muitíssimo obrigado por tudo Aqui é o Aqui é o nosso amigo O nosso amigo O nosso amigo Josinaldo O nosso amigo Josinaldo É O nosso amigo Josinaldo De Pernambuco Mandou para o Sr. Francisco E ao médico Esse amigo Josinaldo De Pernambuco Mandou 100 reais Para o nosso amigo Francisco E ao médico Eu vou Vai ao médico né Eu vou sim Ei que maravilha Vamos na hora E aqui é a nossa amiga A nossa amiga Maria José De Goiânia A nossa amiga Maria José De Goiânia Mandou 500 reais 500 reais Muito obrigado Para você ir ao médico Para você ir ao médico Glória Muito obrigado Deus abençoe ela Dizer que o médico E as pessoas querem A vontade dele é de ficar bom no braço Tem dia que eu fico até com pena Porque ele se queixa muito Eu estava falando Bíblio que esse dia Moço Se eu chegar a ficar bom no meu braço aqui Armaria Eu não sei nem o que eu faço Eu fico feliz demais Porque uma irmã minha Chegou a falar Que disse que vão tirar meu braço Falou Esse negócio Teu braço aí vão tirar Vai arrancar teu braço Eu tenho fé em Deus Que não vai acontecer isso Tem gente que dá assim Isso aqui é um filimento Isso aqui é um filimento Meu braço não é prodigado O coisa Não é prodigado A junta É só A filimento Olha Dizer que Já já nós conversamos mais Mas esse Esse aqui é o presente Que vem do nosso amigo Vô Geraldo De São Paulo Meu Deus do céu Olha só Olha só O nosso amigo Vô Geraldo De São Paulo Pode Oh lá vem Todo feliz Você gosta? Lhega Corre com o braço Tá aqui o nosso amigo Vô Geraldo De São Paulo Mandou 60 reais Vem meu filho Obrigado Anda bebê É pechinho Tá pesado Eita Tá pesado Tá pesado Tá pesado Todos felizes Olha com o peixe A menina gosta muito de peixe Muito obrigado Que Deus lhe dê Muita saúde E se você Se recupere Da sua Operação Que o seu coração Fique Muito 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 Saúde Que você Viva muitos E muitos anos Eita O nosso amigo Vô Geraldo De São Paulo Dizer Muito obrigado Muito obrigado Dizer Esse aqui Esse dinheiro aqui Dona Aparecida Você pode segurar Que esse aqui Não está incluso No dinheiro do caixa Do nosso amigo Seu Francisco Seu Francisco Que aí tem um valor Que está aí Nesse depósito No papelzinho Atrás do que eu costumo escrever Atrás tem um valor Que eu quero Repassar esses dois dias Para você Para você E ao médico Tá bom Pode Caçar Que tudo é gravado E tudo é registrado Olha Eita Que maravilha Olha só Esse valor Que acabou de entrar Para o nosso amigo Seu Francisco Que é Aparecida Esse valor Para o nosso amigo E ao médico Ele Ele totalizou Em 750 reais Dizer que eu não trouxe Esse dinheiro Porque eu também Não ia entregar Só a metade Para vocês Eu queria entregar Todo Esse dinheiro Para você E aí Acabou de entrar Esse 750 reais É bom trazer Cortando aí Sua palavra É bom trazer Quando a gente Já tiver providenciado O carro O carro Né É Porque é tipo assim O dinheiro Quando a gente Está com o dinheiro Na mão Sempre a gente Precisa de comprar Alguma coisa Aí se ele Só para aquela coisa A gente vai usar Só para aquela coisa Exatamente Que é para o braço dele Né Os carros da Uber Que vai Da Uber Todos os dias de viagem Para A gente tem que ligar Com eles Para marcar Para marcar Certo Marcar Se for duas pessoas Ou três Porque às vezes Eles já estão cheios Tão cheios Para ir A gente tem que marcar Para poder dar certo Aí a gente deixa lá E vai buscar no mesmo lugar Exatamente Aí dizer meus amigos Que esse é São Francisco Hoje é Hoje é quinta-feira Quarta é? Hoje é quarta Quarta Quarta-feira Amanhã o vídeo Vai para amanhã Quinta-feira E dizer Essa semana Não sei se dá mais Mas no começo da semana Para nós ir lá Tá bom Na semana Ajeitar tudo Por que você ir lá Eu creio certeza Que se tiver que ir Também Eu vou também Entendeu Mas eu espero Que não precisa Porque se tiver que ir Eu tenho que fazer Uma programação Para mim ir Mas eu acho Que vocês E você e sua esposa Conseguem destrinchar lá Não conseguem? Conseguem Eu vou lá Eu já fui lá Eu já fui muitas vezes lá Já Já fui lá com a mulher Tava dizendo assim Não acho que já estou morrendo aqui Já quase Por que você? Porque quase tudo Aí está com dois anos Que você não vai lá É? Já Está com dois anos Que você não vai lá Então no início de tudo Você fez muita viagem lá Fiz muita viagem Eu ia para lá quase todo mês Eu estava indo para lá Entende? Porque aí eu pegava a passagem Por conta da prefeitura Aí eu ia Muitas vezes eu paguei Mas outras vezes Eu ia para conta da prefeitura Eu ia para conta da prefeitura Que aí eu ia lá E fazia muita viagem Para eu poder conseguir a passagem Aí eu conseguia Aí eu saí lá de casa Foi dois horas da manhã Quase para eu ficar em uma fila Para eu conseguir uma passagem Exatamente Aí que era para eu ir Para o dia 5 Não era para eu ir Aí a mulher falou assim Moço não tem mais vaga Liguei agora Como é que eu faço para eu ir A gente não tem jeito não Vou botar na fila de espera Aí me botou lá Aí eu fui liguei para a mãe Aí a mãe foi Dizendo que vamos ajeitar O dia da passagem para tu ir Aí a mãe foi Estava ajeitando Aí quando foi Que era para mim Dois para amanhã Aí a mulher lá do centro social Foi lá em casa Aí ela falou Seu Francisco Cadê você conseguiu a sua passagem? Eu digo Não consegui não Eu estou na fila de espera Ela falou É bom você ir lá Porque tem umas pessoas Que desistiram Aí é mesmo Aí eu só fiz pegar A bicicleta Fui lá ligeirinho Quando eu cheguei lá A mulher disse assim Não, eu já ia ligar para você Seu Francisco Porque aqui tem muito Na fila de espera Mas você está dependendo mais Aí eu consegui Foi a última viagem que eu fui Aí ficou para ela ligar para mim Para a mulherzinha lá E ela não ligou Até agora Até está com dois anos Que ela não ligou Pois é isso aí meus amigos Olha Acabou de entrar 750 reais Para o nosso amigo Francisco Que é o médico Você entendeu? Agradecemos imensamente Aqui está esse dinheiro Vou repassar esse dinheiro para você Que nem o dia Nossa dona amiga aparecida Na hora que tiver Os carros todos organizados A gente traz aqui o dinheiro Dizem como é que está de alimentação Tem alimentação? Tem Tem alimentação? Tem a cestinha que você Que foi doada para nós E está dando para levar? Você entendeu? Isso aqui é importante Agora chegou o peixe, né? Agora chegou o peixe Agora chegou o peixe Agora é uma maravilha Está bom demais E aí Os nossos amigos Lembrar bem caro Os nossos amigos Que mandaram a doação De ontem para hoje Do dia 29 Para o dia 30 Esse não está nesse vídeo Vai estar nos próximos vídeos Tá bom? E vamos esperar aqui Nos próximos vídeos Como é que vai ficar aqui A história de De aparecida e Francisco O Francisco e aparecida Tá bom? Tá bom Nos próximos vídeos A gente vai ver Como é que está essas histórias Uma história que De dificuldade, né? Mas espero que Através desse simples vídeo A gente consiga Essas pessoas maravilhosas Que nos ajudem A tirar essa família Dessas dificuldades Entendeu? É dizer que É aquele ditado De pouco a pouco De engrão em grão A galinha enche o papo Enche o papo Então Quem sabe uma hora A gente poderia fazer Até uma cirurgia Porque vocês vão lá Em Teresina Não só perguntar Que dia que vai ser a cirurgia Se tiver como marcar Parabéns E se não tiver Também gostaria Que vocês perguntassem Quanto é que vai ser Essa cirurgia Para a gente estar falando Aqui nos vídeos Tá bom? Agradecemos Nosso amigo Francisco Quer falar alguma coisa? Nosso amigo Francisco Do meu braço O que eu quero mais Na minha vida É poder me deitar E me virar De um lado para o outro E sentar magoando Esse braço Para poder dormir Poder dormir Dormir Porque eu só durmo Só de um jeito E é ruim demais Quando eu viro para esse lado Para dormir Para esse outro lado Não dá certo O braço magoa Aí eu só sempre durmo Com o braço pendurado Pendurado Eu falei para muitas pessoas Que você dosso Com o braço pendurado Eu acho que tem gente Que não quis nem Acreditar Mas é verdade mesmo É verdade Eu boto sempre Tá lá o jeito que a cama fica Só do ventão Não muda nem a cama de lugar Quem dorme na cama É a mulher E eu durmo até na rede Motivo de poder botar o braço Botar o braço Empedurado Aqui Eu boto assim Empedurado Empedurado Porque fica Dentro da rede Fica melando Aí até minha coberta É toda melada Tem vezes que eu me embrulho E vira e mela Porque de ficar Sempre Salmoro direto No braço Isso Não fica enxuto É só salmoro Direto Mas eu creio muito em Deus Que isso vai resolver Essa situação Tá bom seu Francisco Queria que acontecesse Resolver essa situação E eu fico muito feliz Você quer ver lá O jeito Para mostrar O jeito O que Se você quiser mostrar Nós vamos mostrar Bora lá Como é que ele dorme Ele quer Vamos lá mostrar A gente vai encerrar Esse vídeo já já Meu vizinho Só depois que a gente Mostrar aqui Esse convidado Mostrar como é que ele dorme Para ver E são pessoas Que querem mostrar Realmente a realidade dele Você tá contente com o peixe Tá feliz Olha a felicidade Da menina com o peixe Olha só Cuidado que disse Espinha viu Olha só Mas é na camarinha É E vai mostrar a camarinha Dessa vez Vai Mostrar a camarinha Da nossa amiga Dona Aparecida Olha só Não tem nada Para esconder Aqui eu botei Esse forro Que é a módia Que cai de cima Dos caipos Porque as madeiras Não é muito boas Aí os culpinhos Fica comendo Aí fica caindo Aquele poazinho São madeiras redondas Faladas Uma casa coberta De telha Mas com madeira redonda Botei esse negócio aqui Que é módia Não cair em cima da cama Módia A menina fica Tão cheia de coceira Aí eu disse Que minha filha Tá se coçando Aí que eu fui ver Fico caindo Até que tá caindo O bicho Ai meu Chega que tá branca Ali Aí eu botei esse negócio Que protegei o cuinho E aqui é parede de type Mas tudo pintadinho né É Dizem aqui Você dorme aqui ó Você dorme aqui Eu dormo aqui nessa rede Sempre eu boto o braço Aqui pendurado Eu boto o pessoal Assim ó Ah você dorme Todo tempo você dorme assim Assim direto o braço Direto assim É pendurado aqui Porque se eu botar aqui Não dá certo Magou Aí eu boto aqui Pendurado aqui E durmo aqui ó Pendurando Há oito anos você dorme assim Assim é Há oito anos Dormindo assim Ele não dorme na cama Porque não dá certo Não tem condição É a mulherzinha dorme Mais a mulherzinha E ali a janela É a esteira né É a esteirinha Deixa a besta aí pra correr o vento Porque é um calor danado E não tem Ah mas é duas bandas ali é É Ah tem uma outra banda Olha só Quando começa a calma Os altos à noite Dá frio né Aham Aí você Aí eu boto aqui Olha a janela de duas bandas Ah tem um pregozinho lá rapaz Tem um pregozinho lá Que ele enfia lá O pregozinho Bota de novo pra lá ver aí ó Olha só A janela de duas bandas De duas bandas Olha ó Aí tem um pregozinho ali Olha que ele enfiou o pregozinho Essa esteira foi ele que fez É você que faz essa janela né Eu que fiz essa janela lá aí Que maravilha rapaz É o seu Francisco Pois é Essa é a realidade desse casal Que não tem Não tem muito o que esconder né Não tem não E tá aqui Esse é o quarto deles Não tem um guarda-roupa Não tem um ventilador Não tem Aqui é Aqui é o lugar Se você botar a lamparina É Não botar a lamparina aí A lamparina Antes de a energia chegar né É Porque tá só com 15 Quanto dia chegou a energia aqui? Quanto? A primeira vez que você andou aqui Tava só com 15 E agora vai fazer um mês Vai fazer um mês né É Faz um mês Tá com a energia É isso aí É a realidade do nosso amigo Francisco Aparecida Dizer muito obrigado A todos né Obrigado Obrigado por ter assistido Esse vídeo E obrigado por estar aqui Junto com a gente Nossa amiga Aparecida E dizer que agora Esse casal aqui Eles vão se preparar Pra ir pra Teresina Viu? Vamos pra Teresina Olha dizer mais uma vez Meus amigos Você que mandaram a doação Pro nosso amigo Francisco Do dia 29 Pro dia 30 Vai ser no próximo vídeo Tá bom? Os nossos amigos já estão lá Assistindo o vídeo E vamos dizer No próximo vídeo Vai ter a doação que mandaram Tá bom? E dizer muito obrigado E até o próximo vídeo Obrigado Que Deus abençoe a todos Valeu Valeu